Vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita Mas isso não impede que eu repito Vamos lá Meu Deus, que é de cada vez Toda é a partida de um coração Toda é um doce, um sorriso Mas isso não impede que eu repito Toda é a partida de um coração Toda é um doce, um sorriso Porque é o que é, meu irmão Há quem fale da vida, da gente amando É o amor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, seu amor Há quem fale do céu, o divino, seu amor É o sonho do Criador, uma atitude que é preta de amor Você diz que há muito prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que é verdade, soube, é verdade, soube O sonho do Criador, uma moça e uma moça Eu ponho com a força da fé Somos mais que vencemos a vida, como deram o que deram e fizeram Sempre desejada, mais que ser chegada Ninguém quer uma? Ninguém quer a morte Ninguém quer o quê? Só o sol de sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu ponho com a força da criança É a vida, é bonita e é bonita Vamos, gente! E a cabeça agita Que não tem a vergonha de ser feliz Contar e cantar e cantar A beleza de ser não eternamente Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me permite que eu repita É bonita, é bonita e é bonita